É, o bebê tava sumido, agora eu vim aqui conversar com vocês, trocar ideia com vocês, né? Agradecer a cada um de vocês por tanta oração, por tanta coisa boa, por tanta coisa boa que eu recebi de grandes amigos, dos meus fãs, lógico, que eu apoio praticamente no incondicional fundo do meu coração. Queria agradecer a cada um de vocês, tá? Pelo apoio, pelo carinho, todos vocês sabem de onde eu vim, sabem o que eu passei, ô meu Deus, o que eu passei pra chegar até aqui, quantas provas, né? Desde moleque, cara, trabalhando sem parar, sem ter final de semana, sem ter praticamente não tive infância, porque a minha infância foi inteira trabalhando, comecei a trabalhar com 10 anos e não me arrependo, faria tudo de novo porque eu acho que o trabalho é, dignifica a pessoa, dignifica o ser humano, acho que é sobre compartilhar, sabe? E aí, cara, né, a gente trabalhando, o jeito que a gente tá trabalhando nessa loucura, acho que nos últimos três meses a gente fizemos quase 70 shows pra quem faz uma média de... E aí